Números da Dengue, nós lembramos a Dengue matou duas pessoas na região de Tupã semana passada, um adulto em Tupã e uma criança em arco-íris, então muito cuidado, mantenha o seu quintal limpo, tem chuva prevista para esta semana aqui por Oswaldo Cruz, 20 minutos por semana são suficientes para você deixar o seu quintal longe do mosquito da Dengue. O município confirmou nesta segunda mais um caso positivo, já são 172 contaminados este ano. A vigilância informou 227 pessoas aguardando resultados de exames. A Dengue já teve 99 pessoas suspeitas que tiveram resultados negativos aqui em Oswaldo Cruz. Miguel Semijóias Semijóias Zóias de Prata Zóias de Aço Miguel Semijóias Miguel Semijóias Zóias de Aço Miguel Semijóias Crição